Tá beleza então pessoal, vamos lá então para mais um vídeo que nem eu sempre falo aqui no Estúdio Improviso E galerinha, chegou o grande momento de eu fazer, entendeu, esta parte final, a segunda parte da apresentação Do pacotão de armas para Led for Dead 2, então galera, vocês que são fanzaço de Led for Dead 2 Que joga Led for Dead 2 até hoje, e também vocês que são fãs de jogos de Apocalipse Zumbi Eu apresentei na primeira parte todas essas armas que estão disponíveis aqui nessa loja da Steam Falei de cada uma delas, falei para vocês, ou para outras pessoas que tenham visto o vídeo Que essas armas aqui, elas não tem bug nenhum, não tem bug nenhum nessas armas aqui Nem quando os bots utilizam essas armas aqui, elas contém bugs, ok Eu falei na primeira parte que eu fiz um melhoramento de toda a sonorização de todas as armas E que na primeira parte do vídeo, eu iria apresentar o restante das armas que no caso são as facas Os bastões, o machado, a marreta, as granadas, enfim Então chegou o momento de eu apresentar unicamente o restante das armas que são as armas brancas, ok Galera, na primeira parte do vídeo também, foi essencial o vídeo ficar muito longo Porque tem boas explicações lá de possíveis bugs que poderão acontecer Que poderão acontecer quando as pessoas utilizarem aí esse pack of arms versão número 14 Eu expliquei lá como é que poderá acontecer esses bugs E o que as pessoas poderão unicamente fazer para evitarem esses bugs aí É aquela história, é coisa bem simples, não é complicada Vocês não tem que mexer em nada Apenas seguir o que eu falei lá na primeira parte, ok Se quiserem saber o que eu falei, assistem a primeira e toda a primeira parte Assiste a primeira parte e todo ele, o vídeo, para que vocês entendam o que eu disse lá Então vou subir aqui as escadas e acessar aqui o andar de cima Para poder apresentar para a galera todas as armas brancas Então galera, olha só Eu fiz uma coisa muito especial nesse pack of arms versão número 14 O que foi que eu fiz em especial? Eu consegui, ou seja, galera, eu sou o único mother do mundo Eu sou o único mother do mundo que conseguiu, né, substituir Ou seja, que consegui inserir várias facas Ou seja, cinco modelos de facas em um pacote de armas Em um único pacote de armas eu consegui inserir cinco modelos de facas, galera E vou falar agora de cada uma delas para vocês Então vamos lá A primeira faca que eu tenho aqui é uma baioneta, ok Todas as facas, galera, estão em um sistema de RNG Aí vocês perguntam Geneilson, ô GS, o que quer dizer RNG? Galera, o que quer dizer que todos os mods que vocês utilizarem na comunidade da Steam Ou na Steam Workshop, que seja Quando estiver escrito na descrição ou no nome do mod Que estiver escrito lá RNG Isso quer dizer que o mod vai trocar de textura A cada vez que você inicializar um mapa Viu, galera? Cada vez que você inicializar um mapa Aquele mod que vocês estiverem utilizando Com certeza ele terá uma textura diferente Assim são essas facas Eles têm uma textura nos cabos dela Tem cabos com texturas diferentes E é isso que tem de especial também no meu pack of arms Então eu estou com a baioneta Eu quero que vocês prestem atenção, pessoal Que eu fiz com exclusividade Um melhoramento no áudio de utilização das facas E de todas as armas brancas Vocês vão saber agora o que foi que eu fiz, ok Olha a sonorização dessa faca, ó Da movimentação dela, ó Tá vendo que ela faz um barulho assim de um corte É como se ela estivesse bem afiada aí Como se estivesse vibrando sobre o vento, ó Tá vendo? Todas as facas estão com a mesma sonorização Vamos conferir o outro Ou seja, o segundo modelo de faca aqui Ok? Essa daqui, ó, galera Beleza Tem um empurrão, né? Beleza, conferiu aqui O segundo modelo da faca Então vamos para o terceiro Ok? Olha esse outro terceiro aqui, ó Agora vamos para o quarto modelo de faca Aqui tem outra baioneta Vou explicar porque tem uma segunda baioneta no jogo, ok? Vamos pegar o segundo modelo Eu falei o quê? Eu apresentei o primeiro modelo O segundo Agora foi o terceiro Então vamos para o quarto modelo agora Ok? Esse quarto modelo é bem parecido É... com o terceiro aqui Mas não são o mesmo modelo de faca, tá, galera? Ó Reparou? Enfim, a sonorização é a mesma Agora vamos para... É... eu fui para o quarto modelo Vamos para o quinto e último modelo de faca Olha aqui, gente Beleza Ó Ah, e tem um barulho, né, pessoal? Quando vocês acertam a parede É... metal Caixa de madeira Ou caixa de madeira Essas coisas Eles tem uns barulhos diferentes, ó Tá vendo, ó Ok Legal Cinco modelos de faca apresentaram Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, galera É que a baioneta É que a baioneta, ela só está repetida No jogo que eu não me lembro o que essa outra baioneta aqui vai substituir Isso quer dizer que a gente vai ter... é... pode acontecer da gente encontrar baionetas repetidas no mapa Coisa que é muito difícil de acontecer Se tratando por que... é... essas baionetas substituem aí... itens distintos um do outro Um substitui a frigideira e o outro substitui algum... algum outro item, ok? Então é isso, galera Agora outra coisa que eu quero explicar para vocês que eu não me lembro É que as outras facas, eu não me lembro o que foi que eu substituí Mas até o que eu me lembro, é... tem uma das facas aqui que eu não sei qual é o modelo Substitui a pá Ou seja, eu tirei a pá, coloquei uma faca no lugar Lembra que quando a gente joga aqueles mapas que tem fazenda Aí... opa, que sonorização é essa? Calma Eita Enfim É... aqueles mapas que tem... é... aqueles mapas rural que tem fazendas, essas coisas Tem um garfão, né, que a gente costuma utilizar Para pegar o alimento do boi, que é aqueles capim seco, né, que fica... Aquelas moitas velhas de capim Enfim Aquele moe de capim, seja lá o que for, moita, moe, não sei Enfim, eu não sei o nome daquilo É... ou não me lembro, né? Na verdade eu não sei mesmo Ou não me lembro também Então, aquele garfão que a gente utiliza para pegar a comida do boi Do gado, que seja Eu substituí por outra faca, por outro modelo Então eu tirei uma pá, eu tirei o garfão Eu tirei a frigideira Eu tirei um outro item que eu não me lembro Então galera, cara Então eu sou o único modder do mundo que conseguiu É... 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 inserir 5 modelos de facas em LED por Dead 2 Eu sou o único do mundo, galera Não é me gabando, tá? Mas isso é um feito muito grande Até porque, pessoal, eu jogo com skins militares E aí, nada melhor do que a gente ter É... é... facas militares Para combater os zumbis, né galera? Por isso que eu gosto e tenho muitas facas aqui Ah, pessoal Outra coisa Eu me lembrei Essa outra faca aqui Ela substitui a katana Então esquece, galera Vocês não irão encontrar a katana Ou seja, a espada no mapa Porque eu coloquei essa outra É... canife aqui Essa outra faca no lugar Ok? Agora vamos para o facão O facão, galera Ele está também em sistema RNG Onde cada vez que você começar algum mapa Se vocês encontrar o facão Com certeza ele vai ter uma textura diferente Ok? Olha a sonorização das facãozadas, ó Olha só o barulho da lâmina do facão É... vibrando, ó É exclusivo, viu galera? É exclusivo aqui nesse mod meu Se bem que esse áudio da vibração do facão aqui Eu tirei de um outro mod, de um outro autor Todos os autores de todas as... Cara, só lembrando que eu também não fiz as facas Foi os autores Eu apenas selecionei, né? E trouxe aqui para o pacote de armas Consegui modificar a... A maioria dessas facas aqui Substituíam as facas originais do jogo E eu consegui fazer com que elas substituíssem Esses outros itens que eu mencionei para vocês anteriormente, tá? Então, beleza Voltando aqui para o facão É... Vamos ver o... Ouvir o barulho dele Ó... Tá vendo aí? Legal, né galera? É... Outra coisa Todas essas facas aqui Ou todas os... Essas armas brancas aqui, galera Elas se mancham de sangue Conforme a gente... É... É... Ataca o zumbi com elas, tá? Elas se mancham de sangue Ficam sujas de sangue, ok? Vão saber disso Quando eu estiver utilizando ela É... Nossa, meu Deus Então, galera É... O que eu estava explicando anteriormente É que todas essas armas brancas aqui Elas se sujam de sangue Então, beleza Agora eu vou explicar aqui É... Os upgrades que eu fiz É... A começar aqui No pé de cabra Os pé de cabra Original do jogo É... Quando a gente pega neles Cara Eles não seguram lá embaixo Que nem... Olha Se vocês olharem a mão E no pé de cabra Tá segurando bem lá embaixo, né? Quando a gente pega o original Do jogo É... A gente segura Ou seja O bonequinho da gente aí Acaba segurando mais em cima lá Do pé de cabra Né? Como se estivesse pegado Pegando ou segurando ele lá no meio Só que não As atualizações que eu fiz Em algumas armas aqui Faz segurar Que nem o pé de cabra aqui É... Lá embaixo Tá vendo? A mão tá agarrado O pé de cabra Tá bem lá embaixo Zinho Cara Tá no limite máximo Do pé de cabra Pra segurar nele lá embaixo Ok? Isso foi feito também Deixa eu ver aqui Na tonfa Na tonfa É... Tem essa atualização também Pra ele segurar No limite da tonfa Né? Bem mais embaixo ali Ok? E tem um empurrão aqui Ó Legal Vamos lá Tem um machado também Que... Eu fiz uma atualização De textura nele Cara Todas as armas Desse pack of arms Passou por atualizações Nas texturas Isso eu falei Na primeira parte Ok? Então o machado Tá aqui ó Ó Caiu o barulho Do machado É... Vamos fazer o... Executar o barulhinho Da tonfa Ok Legal Tem a marreta A marreta oitavada Ela substitui Galera A guitarra Pode esquecer Que vocês não vai ter Opa Aquele som de novo Ó Ó Maravilha Pode esquecer galera Que vocês não vai ter A guitarra mais no jogo Tá? É... Vai ter a marreta oitavada No lugar Olha só a sonorização Da marreta oitavada Ó Ó Cara É massa demais Jogar com essa marreta É bom demais A gente espancar Os zumbis Com essa marreta Viu? É da hora É muito bom Ah O que que tá faltando Eu explicar Ah Deixei para o final Aqui Quase que para o final Agora Os bastões Esse bastão Que vocês estão vendo Aqui Ele é de minha Autoria Tá? A textura não é de minha Autoria Mas o bastão É sim Tá pessoal Existem Dois modelos De bastão Da Lerquina Para Leto For Dead 2 E esse modelo Aqui É o meu modelo O modelo original Do primeiro autor Eu tirei aqui Do pack E coloquei Esse meu aqui Tá? Porque eu achei Bem da hora Bem mais bonito Mas eu peguei Mas eu peguei a textura Do autor E coloquei aqui Então A textura não é de minha Autoria Claro Mas sim o bastão Ok? Então Temos o bastão Da Lerquina Vocês assistem aí Pessoal O filme aí Esquadrão Suicida Vocês vai ver A Lerquina Utilizar esse bastão Dela aqui Ok? Agora vamos Para outro bastão Famosíssimo Esse bastão Aqui galera É o bastão Que foi utilizado Na série The Walking Dead Quem utilizou Esse bastão aqui Nada mais foi Do que O Negan Negan utilizou Esse bastão Na série E esse bastão Tem um nome Chama-se Lucille Então olha Vocês vão poder Utilizar Ó A Lucille Olha o barulho Pessoal Das bastãozadas No vento Ó Tá vendo? Ó E mais uma vez Aquele sonzinho Então galera É especial Viu Essas armas aqui Agora O que eu vou apresentar No final aqui É Vamos fazer o seguinte Eu peguei aqui O C4 Nessa caixa O C4 Pessoal Substitui É pessoal Estamos no momento Final Da apresentação Do pacotão De armas No caso Pack of Arms Versão número 14 Esse C4 Aqui pessoal Ele tem um Dispositivo Sonoro Que quando a gente Arremessa ele Ele faz um barulho Todos os zumbis É É atraído Pelo barulho E vão pra cima Do C4 O C4 Explode E mata Todos que estão Por perto Ou destroçam Mata Enfim É Não é de minha autoria Apenas o bastão É de minha autoria Tá galera De minha autoria Modelado e tudo Ok Mas não É modelado não Né Se bem É Se bem Que Eu converti Apenas Eu apenas Converti Não modelei Vamos deixar claro Aqui pra depois Ninguém fazer comentário Ali Eu fiz uma conversão Do modelo do bastão Isso eu fiz Então voltando Aqui no C4 Ele faz isso Exatamente Que eu falei E vocês vão ver Agora O C4 Substitui A famosa Piper Bomb Então vai vendo Aí É galera Ouviu aí O estrondo Ou estrago Que faz Esse C4 Eu aumentei O poder De dano Do C4 Entendeu Pra ficar Bem mais real E destroçar Mais ainda Os zumbis E destroçar Mais ainda Os zumbis Vai vendo Vai ouvindo Ó E vendo Também É Aí a galera Vai falar assim GS É Eu notei Que Ele demora Um pouco mais Explodir Por que Quanto mais Ele demorar Explodir E fazer Mais barulho Mais zumbis Vão ficar Em cima Dele Essa programação Da demora Do C4 Explodir Ele está presente Em um outro Mod meu Tá inserido Um covars Lá Um código De covars No próprio Covars Para poder Ele ter essa durabilidade maior de tempo para explodir Eu futuramente vou fazer uma apresentação e um vídeo Desses mods meus Que é um dos melhores mods de outros autores Mas tem mods meus também É um pacote que eu vou oferecer aqui para a galera Através de um vídeo Então essa configuração no mod vai estar disponível lá Agora vamos apresentar ela A granada incendiária É que nem eu falei, como eu gosto muito de jogar com skins militares Militarizadas Então eu tenho que colocar armas táticas e granadas aqui Então essa granada substitui o Coquetel Molotov É uma granada incendiária Então curte aí Lembrando galera que esse efeito de fogo É um pack de efeitos que eu estou utilizando no jogo Eu vou fazer vídeo de todos os efeitos que eu utilizo aqui no meu Left 4 Dead 2 Vai ser outro vídeo também Mas isso não é agora, ok? Então vamos lá Eu utilizo Olha galera Eu estou utilizando no meu Left 4 Dead 2 Cala boca Eu estou utilizando galera No meu Left 4 Dead 2 Os melhores mods da comunidade galera Esses mods que eu utilizo Eles não bugam o jogo de jeito nenhum Todos os mods que eu estou utilizando Não bugam o jogo galera Agora se vocês usarem os mods meus E estiverem bugando em algum mapa Com certeza é o mapa do autor lá Que tem esse bug aí Ou que está gerando alguma incompatibilidade com os mods Ok? Mas é muito raro isso acontecer Então galera Eu estou aqui Com a granada de fumaça Essa granada Ela substitui a Billy Bomb Que é a bomba de vômito Tá? Então Com certeza A fumaça é esverdeada Ela tem o mesmo efeito da fumaça Da Billy Bomb Essa fumaça atrai os zumbis Ok? Uma fumaça esverdeada Vai ouvindo Ouvindo não Vai vendo Tá vendo? É uma fumaça esverdeada Que quando você joga Essa fumaça Ela fede E atrai o cheiro Atrai o zumbi O cheiro dela Com isso Vocês podem queimar o zumbi Atirar Fazer o que vocês quiserem Então galera Está mostrado aqui Em especial Para vocês Todas as minhas Modificação Do pacote de armas Eu subi aqui Para mostrar para vocês galera A parabólica Da Globolixo Que está aqui Tem outro mod meu Aqui embaixo Para o galera Vocês vão ver Então galera Chegou o momento final Da apresentação final Aqui De todas as armas Que substituem As armas originales Do jogo Estou mostrando Aqui no finalzinho Também Mais algumas modificações Minha né De minha autoria A loja Amanatron É outra Modificação minha Certo? Que é uma homenagem Aí As lojas de armas De Los Santos Ou seja GTA San Andreas Enfim E tem aqui O mod do patriota Né galera Esse daí Sou eu Minha irmã Com o meu sobrinho Mateus E a minha esposa De amarelo Ali Ou seja Do meu lado direito Minha esposa Do meu lado esquerdo Não é de esquerda A minha irmã É de direita Né E o meu sobrinho Mateus Estávamos Estávamos no 7 de setembro Do ano passado Galera Essa é a foto Patriotas E galera Por falar em patriotismo É No 8 de janeiro É Eu fui manifestar Também lá em Brasília E Os esquerdistas Infiltraram na manifestação Quebraram tudo lá E com isso O nosso excelentíssimo Juiz Né Juiz Não Ministro Né Eu falei juiz Ministro Alexandre de Moraes Ele acabou prendendo Né Cerca de 2 mil pessoas E uma delas Era eu E também A minha esposa Eu fiquei preso galera Lá na Papuda Por 2 meses Eu estou atualmente Com a tornozeleira Olha a data Que eu upei esse vídeo aqui Que vocês vão saber Que eu estou com a tornozeleira aqui Estou sendo monitorado 24 horas Por dia galera Por conta Da manifestação Pacífica e Ordeira Porque é assim Que os patriotas fazem Né Manifestações Pacífica e Ordeira Mas quando Os esquerdopatas Se misturam No meio dos patriotas Com camisa verde e amarela Aí dá ruim Para os patriotas Viu galera Prova disso Foi o que aconteceu No 8 de setembro Ok Mas vai acontecer A CPI Que ainda não aconteceu E vão descobrir Quem são Esses infiltrados aí Perfeitos Vão descobrir Se realmente teve Patriotas que Talvez tenham quebrado Ou não Lá É pra isso que vai servir A CPI Até porque eu acredito Que possa ter existido Patriotas Que fizeram isso Aqueles que acham E juram Que é patriota Também Né Sempre tem Um Uma minoria escondida Tem aqui ó O Impala O Impala Não é mod meu Esse mod é do Funnel Tá galera Não está integrado No pacotão De armas Então galera É isso É Eu fiquei aqui Um pouco Meio que parado Aqui fora Falando e apresentando Quem que eu estou Apresentando Né Bom Vamos fazer o seguinte Galera Tudo que eu falei Para vocês Com relação a bugs Que esse Back of Arms Pode ter Eu avisei Entendeu Na primeira parte Do vídeo A primeira parte Do vídeo O link está aqui Na descrição Está também Nos cards Está também No primeiro comentário Fixado Assistam a primeira parte Que é quase uma hora De apresentação De todas as armas Que estão lá dentro Da loja Né E lá eu vou explicar Para vocês Qual a possibilidade Que tem Desse pack of arms Bugar Para vocês Mas até então Não buga Não buga De jeito nenhum Quando você estiver Jogando com ele A não ser Que aconteça O que eu expliquei Na primeira parte Agora sim Valeu aí Galera Vou finalizar o vídeo Aqui Mostrando Entendeu Os patriotas É isso galera Fui Até o próximo vídeo